No castelo Encosto a cabeça, almofada, na cama do tejo, em lençóis bordados à pressa, na Cambraia, te um beijo, Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os teus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinhas varinas, bregão que me traz à porta, ternura, cidade, pontos, bordada, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida, No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorris, és mulher da rua, E no bairro mais alto do sonho, uso um fado, que soube inventar, a guardente de vida e medronho, que me faz cantar, Lisboa, menina e moça, menina, Mas os olhos veem, tão pura, teus seios são as folinas varinas, bregão que me traz à porta, ternura, cidade, ponto, luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, amada, Cidade, cidade, mulher da minha vida, cidade, cidade, mulher da minha vida, cidade, por minhas mãos, respira, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida, Muito obrigada, boa noite a todos, que estão aí desse lado, infelizmente ainda não conseguimos ter esta sala cheia, Senão estariam também as ruas desta aldeia cheias de gente, como é habitual, para vir aqui para a festa do fumeiro. Já vem sendo tradição, mas desta vez tivemos que mudar a tradição. Mas não deixa de haver festa, não deixa de haver festejo, embora haja também alguma tristeza pela situação que vivemos, Mas hoje estamos aqui para festejar. E começamos esta noite de fados, não podia deixar de ser também, se calhar, homenageando aquele grande nome do fado que partiu há bem pouco tempo, Carlos do Carmo. Aí em casa, todos de certeza estarão neste momento a aplaudir o Carlos do Carmo, e esta foi a nossa homenagem também para ele. Agora, aqui, em direto deste magnífico espaço em Aranhas, vamos dar continuidade à música, porque é isso que nos faz viver e a vida não para. Vamos lá, mais um fado. Se eu te dizer, ao ouvido, que o fado me tem pedido, para ninguém o cantar. Por favor, guarda segredo, porque o fado está com medo, que alguém o queira matar. Anda tão envergonhado, que diz que já nem é fado, nem julga que o fado exista. Porque quem sente vaidade, em dar abrigo à saudade, já não pode ser fadista. E depois, o fado diz, que não pode ser feliz, na boca de toda a gente. E que talvez, ao meu lado, possa voltar a ser fado, como era antigamente. É por isso que eu digo, que quando olho no abrigo, sinto o peito tão cansado. E um dia, talvez consiga, que ao chorar, o fado diga, que quer voltar a ser fado. É por isso que eu lhe digo, Que quando olho no abrigo, sinto o peito tão cansado. E um dia, talvez consiga, que ao chorar, o fado diga, que quer. Quero voltar a ser fado. Muito obrigada. Ele era para estar aqui tão bem presente, se não fosse estas questões da pandemia. Mas fez à distância, porque ele está na Suíça. Uma surpresa para vocês que vamos assistir já. Esperamos que vocês gostem. E aí 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 E vem daí O afán Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabes me dar-me Choraste-me aí Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dourida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Oi, 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 oi Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então 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 Não havia fados Nem fadistas Como eu sou E se vocês Não estives Não estivessem Não estivessem Não estivessem Eu sou Muito obrigada De certo Que estão A passar um serão diferente Esta noite Sem chouriço É verdade Mas pronto E quem sabe E em casa também podem Estar neste momento A assar uma bela De uma chouriça A lareira E complementar Esta festa do fumeiro A acompanhar-nos aqui Em direto Em direto Deste lagar Fantástico Está um bocadinho frio aqui Por falta O calor humano É verdade Mas pronto Temos ali Alguns membros Que não podemos Deixar de referenciar Aproveito Se calhar neste momento Para duas coisas Sem nos roubarmos Muito tempo Porque viemos cá Para cantar Aproveito Para apresentar Os músicos Que aqui estão atrás E que tenho Aqui À guitarra portuguesa O meu querido amigo Rui Poço Uma salva de palmas Lá em casa Para eles Daquele lado Não menos importante Rui Marques Na viola De fado Também uma salva de palmas Para ele Nós ouvimos Ou estamos a ouvir Nós aqui estamos a ouvir Os vossos aplausos E não deixar também De agradecer Que não estaríamos Nenhum de nós Estaria aqui Se não fosse A Câmara Municipal De Penamacor Que tem O apoio Tem apoiado E apoio A esta iniciativa Também Neste momento O está a fazer Muito obrigada Por terem Dado continuidade Apesar das Das contingências Todas que estamos A viver E não podemos Também deixar De agradecer À junta de freguesia De aranhas Aqui representada Assim Um aqui outro ali Como manda a lei E as regras Da DGS Toda a gente Máscara Muito bem Menos a fadista Só a fadista É que está Aqui a falhar Mas pronto Vamos continuar então Com mais um fado No meu peito Há tristeza Ao recordar Essa tarde De má sorte Aonde a morte Tomou lugar Jogo ver Em cada rosto A dor A brincar Triste emoção Vê afinar Aquela vida Em flor Vês sangrar Meu coração Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo A figura valente Que fazia vibrar De emoção Tudo agora Parece diferente Chora a saudade No meu coração Grita a praça Entusiasmada Olé olé Mas a sorte Espeitada Fez a montada Perder o pé Arrastou O cavaleiro Aldaz Que ao cair Pisou no chão E ficou Inerte e incapaz Sem se ouvir Uma maçã Anda a saudade Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo Já não vejo A figura valente Que fazia vibrar De emoção Tudo agora Parece diferente Chora a saudade Do meu coração Já não vejo Já não vejo Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Tu agora parece diferente Já a saudade no meu coração Bem hajam, bem hajam Só dizer-vos que este fado Conta-nos a história verídica De um cavaleiro Que perdeu a vida No campo pequeno Numa tourada Portanto era uma homenagem A esta figura que desapareceu novo Por causa dos toiros Para muito bem Toiros e fado ligam muito bem Não é verdade? É assim senhora Mas agora Vamos pedir para todos aí em casa Que sabem este fado De certeza Vão cantar daí Nós ouvimos Certo Tudo isto é fado Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Olhas vencidas Todos Noites perdidas Vão lá vocês Sombras bizarras Ora bem Namoraria Cantão rofias Choram guitarras Amor, amor, amor e ciúme Cinza de lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser meu senhor E ter-me sempre ao teu lado Não me fales só de amor Fala-me também Fala-me também do fado A canção que é o meu castigo Só nasceu para me prender O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Vamos aí em casa todos a cantar Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Cantão rofias Choram guitarras Amor, amor, ciúme Cinza de lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Agora todos aí Lará Larão Fácil Lararará 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 Un amor, ciúme Cinza de lume Dor e pecado Tudo isto é fado Tudo isto é triste Tudo isto é fado Bem ajam Bem ajam, bem ajam E agora? Espero que estejam a gostar e que se estejam a divertir Deixem-me só contar-vos aqui uma história muito rápida É assim Eu nasci em Aranhas Sou de Aranhas Embora não naturalizada Mas tenho aqui uma costela muito grande Gosto muito desta gente Desta terra Eu sei que Eu sei que Muitos dos que estão a ver este direct Serão até daqui de Aranhas E todas as pessoas de Aranhas conhecem O tio Filhota Conhecem, verdade? O tio Jáquim Filhota E eu quando eu nasci O tio Filhota Era o meu vizinho E a tia de Olinda E Tinha para eu assim Quando a minha mãe ia embora Lavar a roupa Lá À horta E a tia de Olinda Ficava a tomar conta de mim Com o tio Filhota O que é que acontece? Acontece que o tio Filhota Gostava muito beber o seu copinho E gosta, se calhar Ainda, coitado Um beijinho para ele E para a família deles Que se estiverem a ouvir este direct Levava-me para a adega com ele Com seis anos Vejam lá Isto é complicado Ora bem E E eu por acaso gosto Gosto, sou apreciadora de vinho Acho que Como todos nós Mãos portugueses Que somos E E depois pronto Isto dava sempre uma complicação muito grande Porque uma criança com seis anitos Ela ia beber já um copinho de vinho E ela ia dar-me a provar Na adega E depois chegava lá A tia de Olinda Ralhava com ele Ai, o que é que tu estás a fazer à garota? Ou a mãe E que se a vizinha sabe Ai, Jesus Ai, vai lhe a Nossa Senhora Por isso É por causa disso que nós Agora aqui vamos cantar este fado Olha só o senhor vinho Vai responder-me Mas com franqueza Porque tira Toda a firmeza A quem encontra no seu caminho Ou a pôr-me ver um copinho Ou a mais até pessoas pacatas Amigo Amigo E eu entro Ali O nosso macer Faz andar Ratas E é mau procedimento E a intenção Naquilo que faz Entre a ciência E equilíbrio Não há equilíbrio Que seja capaz As leis da física falham Ainda guardo o calor do sol E assim eu até duvido Aumento o valor Seja de quem for Na boa conta Peso e medida E eu só faço mal A quem Me julga ninguém Mas pouco de mim Quem me trata Como algo É ofensa Pago É o caço Assim Vosso Sete a razão E em gratidão Falar mal do vinho E aprovar O que digo Vamos meu amigo A mais um copinho Eu já fui responde O milho A folha solta A brincar ao vento Fui rei de sol Do firmamento Que trouxe a uva Doce carinho E aí que aguardo O calor do sol E assim eu até duvido Aumento o valor Seja de quem foi Na boa conta Peso e medida E eu só faço mal A quem Me julga ninguém Faz pouco de mim Quem me trata Como algo É ofensa Pago Eu caço Assim Posso Sete a razão E em gratidão Falar mal do vinho E aprovar O que digo Vamos meus amigos A mais um copinho E é assim Que se homenageia ao vinho Muito bem Pode descer aí O britinho Recordamos Há bocado Carlos do Carmo E agora Recordamos Com este Fado Gingão Sua mãe Lucília do Carmo Eu dedico Esta noite Se me permitem Esta noite De fados Dedico-a Dedico-a A todos aqueles Que estão desse lado Por causa Desse bicho maldito Que anda por aí Enfiados em casa Sem poder sair E para eles Todos Um grande beijo Daqui Para aqueles Que me conhecem Em particular Eu quero deixar Um abraço grande Porque há gente Que está a passar Momentos difíceis Pelo mundo todo Pelo país todo Pelo concelho todo Para esses Um abraço especial Muito, muito, muito Muito grande Daqui da nossa parte Vamos continuar E vamos divertir-nos A ouvir este fado Porque é E disse que nós precisamos Para ultrapassar Esta crise Vamos lá Foi na travessa Da palha Que o meu amante Um canalha Fez tremer Meu coração Trazendo ao lado Outra amante Vim a gingar Petulante Em ar de provocação Trazendo ao lado Outra amante Vim a gingar Petulante Em ar de provocação Na taberna De friagem Entre muita fadistagem Enfrentei-os Sem rancor Porque a mulher Que trazia Com certeza Não valia Nem sombra Do meu amor Porque a mulher Que trazia Com certeza Com certeza Não valia Nem sombra Do meu amor A ver Quem tinha mais bril Cantamos ao desafio Eu e essa outra Qualquer Deixei-a perder de vista Mostrando Ser mais fadista Provando Ser mais mulher Deixei-a perder de vista Mostrando Ser mais fadista Provando Ser mais mulher Foi uma cena vivida De muitas da nossa vida Que não se esquecem depois Só sei que de madrugada Após a cena acabada Voltamos para casa aos dois Só sei que de madrugada Só sei que de madrugada Após a cena acabada Voltamos para casa aos dois E foi assim que acabou E foi assim Acabou bem Como estas coisas Costumam sempre acabar Com amor Muito bem Então Pode ser Agora vamos cantar um fado Assim mais lentinho É no meu peito Que invento Asas para o sofrimento Que escorre do meu cansaço Só quem ama tem razão Entender a emoção O que me das no teu abraço Só quem ama tem razão Entender a emoção O que me das no teu abraço Entender a emoção O que me das no teu abraço Entender a emoção Eu quero lançar países E viver dias felizes Na outra margem da vida Solta os cabelos ao vento Muda em riso esse lamento Apreciamos a partida Solta os cabelos ao vento Por isso esse lamento Apreciamos a partida Aceita o meu desafio Embarca neste navio Luma ao sonho e ao futuro Corta comigo as amarras Que nos prendem com garras A um passado tão duro Corta comigo as amarras Que nos prendem com garras A um passado tão duro Esquece o tempo E a dor Pensa só no nosso amor Leiva-me a tua mão Sobe comigo a encosta Porque quando a gente gosta Ninguém cala Ninguém cala O coração Sobe Comigo a encosta Comigo a encosta Porque quando a gente gosta Ninguém cala o coração Não E temos que então agradecer A Ana Loves pelo grande espetáculo que está aqui a fazer Esperando que esteja a chegar aí às vossas casas Num ano diferente que supostamente deveríamos estar aqui todos juntos Mas é para isso que aqui estamos para vos manter aí em casa E então agora o momento que se segue é uma homenagem Ao Hugo Domingos Landeiro Um conterrênio aqui da terra Que infelizmente Solheceu recentemente E foi um dos fundadores deste invento E então fizemos esta singela homenagem para ele Que agora vamos assistir De uma música Da autoria do pai dele José Domingos Minha aldeia é pequenina Fica na colina Todo ela a brilhar Tem no comum a capela E então lá vai ela Para a festa a bailar E cá embaixo no adro Fica a igreja Onde vão rezar Mais ao instalar Outro povo É o povo novo Que vem pedançar Ai, ai, ai Minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, ai, ai Senhora do bom sucesso Ai, ai, ai Tua festa não esqueço As ruas são bem estreitinhas As casas velhinhas Como são singelas Tem raparigas bonitas Vestidas de chita Não há já tão belas Aos domingos Aos domingos na estrada A rapaziada Dança com elas Crianças jogam a bola Lá na escola Onde andei como elas Ai, ai, ai Minha vida de criança Ai, ai, ai Nas tuas ruas descansa Ai, ai, ai Oh, minha terra querida Ai, ai, ai Nunca serás esquecida Minha aldeia pequenina Fica na colina Toda ela a brilhar Tenho como uma capela E então lá vai ela Para a festa a bailar E cá embaixo Do lado Fica a igreja Onde vão rezar Mas além Está outro povo É o povo novo Que vem para dançar As ruas são estreitinhas As casas velhinhas Como são singelas Tem raparigas bonitas Vestidas de chita Não as há tão belas Aos domingos na estrada A rapaziada Dança com elas Crianças jogam a bola Lá na escola Onde andei como elas Ai, minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, ai, ai Senhora do bom sucesso Ai, ai, ai Tua festa não esqueço Ai, minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, ai, ai Grande homenagem Sim, senhora Bonito Alguém que Deus já lá tem Pintor consagrado E que foi bem grande E nos deu Já a ser do passado Pintou numa terra Com arte e com vida A terra mais vela A terra mais querida Subiu a um quarto que viu À luz do petróleo E fez o mais português Dos quadros ao óleo O Zé de Samarra Com a manta ao seu lado Com os dedos agarra Porque corre a guitarra E ali vê-se o fado Faz rir A ideia de ouvir Com os olhos Os senhores Os senhores Faramas não para quem já Ouviu Mas em cores Há vozes de alfama Naquela pintura E a banza derrama Sinais de amargura Dali Vos digo que ouvi A voz Que se esmera Dançando A faia banal Dentando-a severa Aquilo é bairrista Aquilo é Lisboa Boêmia fadista Aquilo é de artista E aquilo é malho Aquilo é bairrista Aquilo é Lisboa Boêmia e fadista Aquilo é de artista E aquilo é malho Fado de malho Vamos todos Pôr a rosa ao peito De rosa ao peito Na roda Eu bailei com quem calhou De rosa ao peito Na roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas Dei bailando Que a rosa se desfolhou Tantas voltas Dei bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem Quem tem amor A seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa ao peito Quem tem Quem tem amor A seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa ao peito Oh roseira Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh roseira, oh roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas Se de rosas Gostas tanto Porque não Gostas de mim Se de rosas Gostas tanto Porque não Gostas de mim Quem tem Quem tem amor A seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa ao peito Quem tem Quem tem amor A seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa ao peito Quem tem Quem tem amor A seu jeito Colha a rosa branca Põe a rosa ao peito Quem tem Quem tem amor A seu jeito Cole a rosa branca, ponha a rosa ao peito Cole a rosa branca, ponha a rosa ao peito Cole a rosa branca Põe a rosa ao peito E de rosa ao peito na roda E o malhão? Pode ser outro sim, fãs? Ó malhão, triste malhão, ai ó malhão, triste malhão, ó malhão triste, coitado Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou te suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou te suspirar jamais Por causa de ti malhão, ai por causa de ti malhão, ando triste e apaixonado Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou te suspirar jamais O malhão quando morreu, ai o malhão quando morreu, deixou dito na escritura Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou suspirar jamais Deixou dito na escritura, que me fechasse o caixão com um pano de boca dura Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti dou ás, eu por ti não vou suspirar jamais E fomos até Sinfães, que ainda é bem longe Oh malhão E estamos quase a terminar Não? Estamos quase a terminar este direto Esperemos que se tenham divertido tanto como nós O que é que acham? Há uma música típica aqui de Aranhas, não é verdade? O que é que temos aí? Ok Ah, pois é, antes dessa, vamos aqui ainda Podemos cantar aqui ainda um outro tema que eu gosto muito Mais o que? Ora vamos lá Bolero de Machado Vamos ao Bolero de Machado Podem dançar aí em casa, arranjar um parque, quem conseguir Lisboa se amas o tejo Como não é, mas joguei Perdoa no longo beijo Os caprichos que ele tem Faça o mesmo ao meu amor Que o colega parece zangado Para lhe acalmar o furor Um beijo canto-lhe um fado Um beijo Tudo bem que ele me quer Precisa de aprender a ser mulher Tu também és rapariga Tu também és cantadeira Tu também és cantadeira Quando regressa A noite É de prata o seu lençol Do dia Tu também és Minha cabeça de vento Deixa de ser violento Minha cabeça de vento Deixa de ser violento Ok Agora fiquei cansada E estamos quase a terminar Ainda falta esta e outra Pode ser? Pode? Quem manda é aquele senhor que está daquele lado Já agora um agradecimento muito grande também ao Paulo Geraldes E ao SG Produções Uma salva de palmas aí em casa E ao cozinheiro E ao cozinheiro Muito bem Obrigado Rui Uma casa portuguesa não seria Dispensável Num evento destes Portanto A pedido de muitas famílias Uma casa portuguesa Pode ser? Quer toda a gente a cantar aí em casa Mesmo que eu já estiver a dormir Vai-se levantar da cama Numa casa portuguesa Fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate ao lei Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes Quatro paredes caiadas Peça de beijos Oh Gonçalinho Olha aqui este som para ti Quero-te olhar para ti Dois braços À minha espera É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa O conforto pobrezinho do meu lar É uma casa portuguesa A fortuna da janela Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Uma promessa De beijos De beijos Ai E agora é mesmo só promessa Porque não podemos dar beijinhos Não é verdade Mas devemos dar Vamos acreditar que sim Tudo há de passar E tudo vai ficar bem Dois braços À nossa espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Muito bem aí em casa Cantaram muito bem, hein? Sim senhora Estão convidados para o próximo evento Ora bem Agora vou aqui sair de cena Só para aposar este chai Com licença Volte-se Alguém reconhece este tipo de chai? Alguém reconhece Este chai? Ora bem Já ouviram falar Do arranjo de aranhas Não é verdade? Agradecemos a 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 Ludovina Disse bem agora É preciso É a concentração Toma A ti Ludovina Por ter mandado Aqui este chai Porque nós vamos acabar Aqui este Direto Não podia deixar de ser Com aquela que é A música icónica Deste Rancho Com tanta tradição E que é o que? Digam lá Em casa Alguém Alguém já disse? É o que? Qual é? A música Do 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 Pela qual O rancho De aranhas É conhecido É o Mataranha Pois então Vamos lá Onde vai com o seu sapatinho Onde vai com o seu lindo pé Onde vai com o seu sapatinho Onde vai com o seu lindo pé Mata aranha Serranita Mata aranha Se tu és bonita Mata aranha Onde vai com o seu lindo pé Música Ai chamaste-me amor perfeito Alguém Ai coisa que a terra não cria Ai amor perfeito É Deus Alguém Ai filho da Virgem Maria Todos Mata aranha Serranita Mata aranha Se tu és bonita Mata aranha Amarei Mata aranha Com o seu lindo pé Música 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 Com seu lindo pé Mataranha, serranita Mataranha, se tu és bonita Mataranha, volarei Mataranha, com seu lindo pé Mataranha, serranita Mataranha, se tu és bonita Mataranha, volarei Mataranha, com seu lindo pé Mataranha, o grande hino do rancho das aranhas Para todos os habitantes desta terra E para todos ficarem a conhecer Desta vez em versão de fado Muito obrigado, muito obrigado Foi muito bom estar aqui esta noite A levar algo diferente E a iniciar estas festas do fumeiro De uma forma diferente também Tudo a correr bem Vamos ficar todos bem, vamos acreditar Um beijinho, um abraço para todos Adeus Minha aldeia pequenina Fica na colina Todo ela a brilhar Tem no comum a capela E então lá vai ela Para a festa a bailar E cá embaixo no adro Fica a igreja onde vão rezar Mas além está outro povo É o povo novo que vem pedançar Ai, 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 ai Minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, 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 ai Senhora do bom sucesso Ai, ai, ai Tua festa não me esqueço As ruas são bem estreitinhas As casas velhinhas Como são singelas Tem raparigas Tem raparigas bonitas Vestidas de chita Não há já tão belas Aos domingos na estrada A rapaziada Dança com elas Crianças jogam a bola Lá na escola Andam bem como elas Ai, 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 ai Minha vida de criança Ai, ai, ai Nas tuas ruas descansa Ai, ai, ai Oh, minha terra querida Ai, ai, ai Nunca serás esquecida Minha aldeia pequenina Fica na colina Toda ela a brilhar Tem no cumo uma capela E então lá vai ela Para a festa a bailar E cá embaixo do agro Fica a igreja Onde vão rezar Mas alã está outro povo É o povo novo Que vem para dançar As ruas são estreitinhas As casas velhinhas Como são singelas Tem raparigas bonitas Vestidas de chita Não as há tão belas Aos domingos na estrada A rapaziada Dança com elas Crianças jogam a bola Lá na escola Onde andei como elas Ai, minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, ai, ai Senhora do bom sucesso Ai, 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 ai Tua festa não esqueço Ai, ai, ai Minha terra é aranhas Ai, ai, ai Terra das minhas entranhas Ai, 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 ai Música Ao fundo de uma descida, escondida entre oliveiras, fica a nossa terra querida, a primeira entre as primeiras, não é feia a nossa terra, para nós é a melhor. Tem mais campos do que a serra, onde brilhaste em flor, campo adorado, terra linda onde eu nasci. Mesmo afastado, nunca me esqueço de ti. Tenho de adorar, a virgem do bom sucesso, para sempre te amparar. Aranhas que não me esqueço, rapazes da nossa terra, cachopas que nos namorais. Nossa terra não é feia, é a mais linda entre as mais. Não são ricos os terrenos, mas chegam graças a Deus. Para a nossa terra é almeios, não de coer para os seres. Campo adorado, terra linda onde eu nasci. Mesmo afastado, nunca me esqueço de ti. Tenho de adorar, a virgem do bom sucesso, para sempre te amparar. Aranhas, aranhas que não me esqueço. Beijinhos e abraços e protejam-se.